É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí 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 Mas você ainda está me desculpando Para que você tenha me desculpado Já que eu tenha me desculpado Precisa que você tenha me desculpado Para que eu tenha desculpado E a luz que eu vier Seu dia me sentir imuncato Lá eu cura A voz que eu tenha me desculpado Amém.